o pessoal vamos reciclar mais uma vez vamos fazer aqui mais um projeto tá bom utilizando essas duas garrafas aqui ó de alvejante ok então a partir daqui ó contando o gargalo para baixo cinco dedos o que é que eu fiz com a caneta dessa que permanente ó eu fiz a circunferência nele todo marcando aqui aonde eu vou cortar e aqui ó nesse primeiro gomo aqui ó tá bom da garrafa agora esse daqui que é o fundo nós vamos deixar com a tampa aqui ó e vamos cortar aqui ó tá bom ó pessoal fica assim aí vamos reforçar com essa fita crepe tá bom ó pessoal a notinha fica assim ó certo aqui só é a água e cimento aí vamos dar um banho nesses tecidos aqui pronto pessoal agora só esperar secar para a gente começar a dar um preenchimento tá bom até amanhã ó pessoal o nosso projeto secou tá bom e agora vamos começar a modelar usamos a mesma massa que usamos sempre aqui no canal de um adecimento para uma viária eu vou deixar a receita dela no link da na descrição desse vídeo e no card também tá certo para você poder com terminar e assistir esse vídeo você vai conferir o passo a passo dela muito simples e fácil e aí o 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 pessoal eu já arredondei todo o vaso né em forma de morango e agora vamos fazer essas o essas cavidades em que morango tem tá bom o 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 quatro horas a gente lixar e pintar o pessoal eu peguei aqui a travessa de vidro se vocês não tiveram atravessa dessa pode fazer no prato também mas geralmente todo mundo tem essa travessa em casa né fruteira aí eu já coloquei o plástico aqui ó plástico filme e vamos começar a modelar o nosso suporte né para colocar o vaso morango aqui dentro e pronto pessoal já alisei ó Deus acabamento aqui aí vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra para a gente desinformar e dá o restando dos acabamentos tá bom impermeabilizar lixar Ok até amanhã o pessoal aqui ó vamos só desenformar aqui a peça vai virar e aqui é só lixar certo impermeabilizar e pintar a tinta que eu vou usar essas aqui ó partesanato pigmento que eu não tenho muita opção aqui em casa aí eu vou misturar aqui tá bom aí e até vocês me acompanhe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, olha, é assim que vai ficar a pintura. Aí eu vou só envernizar com verniz spray, tá bom? Mas se você tiver em casa também a resina, a base de água, dá certo também, do mesmo jeito, ok? Volto já. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanham o passo a passo até agora. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E quem já gostou, aproveita, se inscreve no canal, se caso vocês não sejam inscritos ainda. E ativem o sininho para as novas notificações e você ser avisado para outros vídeos, tá bom? Não esqueça de deixar um joinha, comenta lá embaixo se gostou. E compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também. E chamem os amigos para trabalhar junto com a gente, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de todos. Tchau.